Olá meu povo querido, vivendo as primeiras horas de 2021, é sempre bom a gente criar a mística do ano novo, muito embora a novidade que o tempo pode nos proporcionar está intimamente ligado à nossa capacidade de decisões, o ano continuar absolutamente velho, antigo, se ele não for, se a mudança não for acompanhada de novas escolhas, de novas perspectivas, de novas posturas, essa coisa de que o ano será novo só funciona com quem vive diariamente o desafio de renascer. Drummond de Andrade, um dos meus poetas favoritos, escreveu uma receita bonita que eu gostaria de ler para vocês. Receita de ano novo Para você ganhar belíssimo ano novo, cor do arco-íris ou da cor da sua paz, ano novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido talvez, ou sem sentido, para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado às carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser, novo até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior. Novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita. Não precisa expedir nem receber mensagens. Planta recebe mensagens? Passa telegramas? Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumidas, nem parvamente acreditar que, por decreto de esperança, a partir de janeiro, as coisas mudem e seja tudo claridade e recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito ao gusto de viver. Para ganhar um ano novo, que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente, é dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Não é lindo isso? Drummond, no outro poema, já tinha dito que foi muito inteligente. Eu nem sei se foi num poema ou se foi num outro texto dele, se foi na prosa, não na poesia. Ele disse que foi muito inteligente quem soube, quem inventou essa história de dividir o tempo. Essa secção que nós fazemos para a gente poder chegar ao final do dia 31 de dezembro e dizer que a partir daquele momento a vida ficou nova, ficou diferente. que a partir daquele instante que a partir daquele instante nós inauguramos um novo tempo na nossa vida. Drummond dizia que foi muito experto, muito, muito, muito inteligente quem fez essa distinção, porque a alma humana precisa disso. Quanto mais eu mergulho no mistério de ser quem eu sou e de observar os que são perto de mim, eu fico entendendo que nós humanos precisamos de mais de rituais de renascimento. Depois de um dia de muito trabalho, de muito estresse, de muito cansaço, você volta para casa, você entra no seu quarto, você tira a roupa que você vestiu, que tem todo o simbólico do cansaço, a sujeira da rua, a começar pelos sapatos, que nós deveríamos sempre deixar na porta. Sapato é um objeto que não deveria entrar dentro da nossa casa, porque ele é um simbólico de tudo aquilo que os nossos pés enfrentam na rua, de tudo aquilo que é sujo, que nós nunca deveríamos trazer para dentro de casa. Aí você tira os sapatos na porta, já entra descalço, como você chegou ao mundo, e quando você tira essa roupa que tem o simbólico do trabalho, do peso, do fardo, da poeira que você tomou, da fumaça, de tudo aquilo que você precisou viver até aquele momento. Quando você entra debaixo do chuveiro e aquela água cai sobre o seu corpo, você vive um simbólico muito próximo do que nós consideramos renascimento. A começar pela água, nós somos gerados na água. O nosso primeiro berço foi a água, a composição da vida, o lugar que nos abrigou primeiro. Dentro de nossas mães, nós estávamos envolvidos pela água. E a primeira ruptura para que a gente chegue ao mundo é justamente da bolsa, com aquele líquido amniótico que nos nutre, que nos aquece. Então, a água sempre tem, na simbologia das purificações, das abluções, o poder de trazermos novo tempo, nova energia. Eu acho bonito como sacerdote católico que sou, quando eu derramo a água do batismo, no sacramento do batismo, sobre a cabeça de uma criança, o simbolismo da vida nova que nós queremos para aquela criança. Ela que até então estava plantada nas determinações de Adão e Eva, como criatura que somos, somos convidados a receber a vida crística. A água recorda-nos este banho que nos emerge na vida de Cristo. E depois emergimos prontos para uma missão, que é tornar, transformar a nossa humanidade num lugar em que Cristo seja. O nosso corpo, a nossa alma, transformar toda essa estrutura num lugar crístico. Então, você vive na sua vida vários rituais de renascimento. Então, o dia tem um tempo, tem um início, tem o meio-dia, tem a tarde, tem a noite. E nessas quatro estações do dia, nós vivemos um pouco isso que nós chamamos de final de ano, início de ano. Claro que nós não deveríamos esperar 31 de dezembro para a gente inaugurar alguma coisa. Não faz nem sentido você perceber que você alimenta um sentimento doentio, uma relação abusiva, violenta, e você esperar, eu vou levar isso até dia 31 de dezembro, e aí eu vou virar o ano novo. Vou virar o ano sem as cadeias do aprisionamento, sem ser vítima desse relacionamento abusivo. Não. Toda vez que a gente percebe que nós não estamos sendo favorecidos com aqueles que nos amam, por aqueles que nos rodeiam, toda vez que nós percebemos que nós estamos vivendo na condição de objeto, é claro que nós queremos que isso não prevaleça. e a gente não espera dia 31 de dezembro para tomar decisões inteligentes. Por isso que eu estou dizendo que a mística humana, a qualidade, a elevação, ainda hoje eu postei isso no meu Instagram, eleve-se com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente, com aquilo que você faz, com aquilo que você diz. As quatro dimensões da vida humana, pensamento, sentimento, a palavra e a ação. Eleve-se. Viva uma dinâmica de elevação. Descobriu que tal pessoa lhe puxa para um fosso que não é bonito em você? Como é que você vai desprezar aquela pessoa? Mas diminua o poder que ela tem sobre você. Passe a ter mais autoridade sobre esse relacionamento. E é claro, em alguns casos, quando nós identificamos que é muito maléfico o que o outro nos oferece, é preciso viver uma ruptura radical. Nós não podemos ficar ai, mas eu gosto tanto dela, mas ela te faz tão mal, como é que você pode desconsiderar o quão aquele relacionamento está lhe fazendo mal, o quanto aquele relacionamento está lhe fazendo mal. Então, nós não esperamos 31 de dezembro para tomar decisões inteligentes. Mas é claro que agora, neste simbólico do ano novo, a gente embarca e a gente põe na manufatura, na linha de montagem, tudo aquilo que a gente sabe que precisa mudar dentro de nós. É uma época muito propícia para mudanças, para transformações. Eu passei o ano novo muito tranquilamente com um casal de amigos, num lugar muito bacana, muito bonito, muito em paz, não fui a festas, não acho que o mundo está para isso. Até no primeiro momento, eu queria ter ficado em casa, mas eu ia ficar sozinho, e eu resolvi. E eu me lembro que, conversando com essas pessoas que estavam me odiando, nós éramos em sete pessoas, eu falei, para mim, uma coisa boa da mudança de ano agora, em 2020 para 2021, é que eu tenho uma sensação de que nós estamos ancorados num tempo que não nos deu perspectivas. perspectivas. O ano passado, a gente não tinha, a gente não teve o direito hora nenhuma de dizer, nós estamos próximos da solução, por exemplo, da Covid-19. Dor, né? É o vírus. Coronavírus é o vírus, Covid é a doença. Nós não estamos próximos, não dá para a gente dizer que nós este ano estaremos vacinados. Aliás, né? Muita gente acha que essa vacina é apressada, a gente precisa ter um entendimento um pouco mais extenso disso, né? Essa base dessas vacinas, dessas gripes bravas, dessa mesma família do coronavírus, já estão sendo estudadas há mais de 20 anos, né? O coronavírus, ele não é uma coisa que surgiu somente agora. Já existiam outros, algumas ramagens deste vírus, claro que evoluiu para ser o coronavírus, provocando a Covid-19, mas a gente já, enfim, uma base de pesquisa de mais de 20 anos já em torno disso. Mas a gente não podia dizer o ano passado, nossa, que maravilha, teremos uma vacina. Não. Este ano a gente já pode dizer, para quem quiser vacinar, claro, se você não quer, se você não faz questão, eu faço, eu quero me vacinar. Eu, se eu pudesse, hoje, ter um presente, claro, não seria para mim, seria vacinar a minha mãe. Seria a minha maior alegria se eu soubesse que a minha mãe está imune. A minha mãe não pode ter essa doença. Eu sei que para ela seria muito próximo do fatal. Então, e eu sei que muitos que me assistem agora, que tem as pessoas idosas em casa, a gente sabe que a vacina vai ser uma grande solução para nós, mas a gente não podia falar nisso no ano passado. Até mesmo coisas daqui de casa, você começa uma reforma, quando chega em novembro, dezembro, você já começa a ouvir das pessoas que estão fazendo a sua obra. É, mas isso agora é só o ano que vem. Só o ano que vem. Isso vai te dando uma sensação de vida estacionada, não sei se você sente isso, mas eu senti um pouco essa sensação de vida estacionada. E aí, agora não. Hoje já é dia dois de janeiro, já estamos, hoje é um sábado, amanhã é domingo, eu não vejo a hora da vida voltar ao normal. Não ao normal que a gente tinha antes, mas a gente voltar a trabalhar, a gente voltar a reencontrar as pessoas, eu voltar com as minhas peregrinações, encontrar minhas velhinhas, viajar com elas, celebrar todo dia, sem ter medo de encontrar as pessoas, retomar coisas na minha vida que são importantes e eu sei que você está assim também. Mas existem posturas que nós precisamos retomar que não estão ligadas às nossas atitudes, que não estão ligadas ao nosso fazer, mas estão ligadas ao nosso ser. E para isso a gente não precisa de vacina. A vacina vai modificar muito a maneira como nós somos, o que nós podemos fazer, o que nós podemos realizar. realizar. Mas nós temos algumas realidades dentro de nós que nós podemos mudar hoje, decisões que podemos tomar, renascimentos que precisamos viver. Um exemplo, jogar fora os olhos, eu nunca na minha vida vi alguém ser mais feliz porque odeia. Nunca, nunca na minha vida vi uma pessoa ser mais realizada porque ela escolheu odiar. E o ódio que a gente guarda, ele mata-nos diariamente e geralmente temos uma desculpa uma desculpa para ele. Ah, aquela pessoa me magoou demais, aquela pessoa me machucou demais. Tá, e aí você resolve guardar dentro de você, alimentar dentro de você um sentimento que continua lhe matando, que lhe provoca um mal ainda maior do que aquele que lhe foi feito. Então, dispensar os ódios, começar a fazer uma uma estação de perdão. Quero começar 2021 perdoando. Perdoando a vida. Às vezes, nem são as pessoas que nós precisamos perdoar a vida. Nem são as pessoas que nós precisamos perdoar. Perdoar a vida que não foi do jeito que você queria que fosse. Perdoar os resultados que você não alcançou. Perdoar-se por não ter sido como você gostaria de ter sido. E você provocar essa iniciação. Um rito de reiniciação. Da mesma forma como nós precisamos reiniciar o nosso computador. depois de longo tempo ligado e trabalhando, trabalhando, ele começa a dar uns probleminhas. O conselho que a gente dá uma reiniciada até o telefone. Às vezes, ele trava, alguma coisa não fica bem, alguma coisa não está funcionando direito. Você reinicia e tudo voltou ao normal. Ele dispensou de levar numa assistência técnica. reinicia-se. Reinicia-se assim, perdoando, liberando o perdão. Sabe aquela mágoa que você guardou com tanto zelo? Deixe de guardar. Sabe aquele rancor que você teve trabalho, inclusive, para mantê-lo? Libere. Deixe ele partir. nunca vi uma pessoa ser mais feliz porque guardou o rancor. Pelo contrário, o rancor nos infelicita, o ódio nos infelicita. E não faz sentido a gente guardar aquilo que provoca infelicidade dentro de nós. Essa vida é tão curta, tão curta, tão rápida. nós estamos aqui e um coágulo de sangue que se movimenta dentro de nós trava um funcionamento importante e nós vamos embora. Vai atravessar uma rua, não olhou para os dois lados e vai embora. pega uma estrada achando que vai chegar ao destino daqui quarenta minutos e nunca chega. Não faz sentido não viver. Drummond tem toda a razão. aliás, o poeta por causa da sensibilidade muito avançada sempre vê o que a gente não vê. Para ganhar um ano novo que merece este nome vou começar de novo que eu errei. Para ganhar um ano novo que mereça este nome você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo e eu sei que não é fácil mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Então, pode ser que a sua passagem de ano não tenha lhe provocado grandes coisas. Tudo está absolutamente normal. foi muito engraçado que a família que eu estava muito bem humorado, todo mundo, aí o filho mais jovenzinho que estava do meu lado, na hora que ela explodiu aquela coisa, a gente vendo os fogos, ele bateu em mim assim, cara, na moral, para mim está tudo igual. Aí eu olhei para ele, mas está tudo igual mesmo. É dentro de nós que os fogos precisam explodir. É a consciência que precisa acordar. É a percepção que precisa ficar mais atual, mais atualizada, mais aguçada. É a intuição que precisa ser acordada para você cavar o ano novo todo dia. Hoje eu tomei uma decisão importante, feliz ano novo. hoje eu voltei a conversar, voltei a falar com aquele meu irmão que há muito tempo não descia. Não é que você vai voltar a ser amigo, não é que você vai voltar a criar intimidade, não precisa. É que você está apenas recolocando a situação em outro lugar. E aí você vai se dar o presente de redenção. Não vai levar aquele ódio, aquela mágoa, aquele ressentimento. É. Nada será novo se a gente não quiser. Nada ficará diferente se a gente não fizer o esforço. Como dizia Drummond, a gente tem que merecer. e merecer no sentido de tomar uma atitude, de tomar, de assumir uma postura e a partir dessa postura você criar você criar uma disposição interior para ter novos pensamentos, novos sentimentos, novas palavras, novas atitudes. e é isso que eu desejo para você, meu povo, meu povo querido, que me acompanhe aqui nas alegrias, nas tristezas, nessa oportunidade que nós temos de ser quem somos, nessa oportunidade linda que a gente tem de ser quem é. Não é o áudio que está abaixo, não, minha gente, sou eu que falo baixo mesmo, eu tenho esse defeito. Desculpa se vocês não entenderam muito, mas eu acho que sim, né? Acho que entenderam sim. Escuta de novo. Um ano novo para nós. Um ano novo repleto de alegrias, de boas decisões, de novos enfrentamentos, de novas oportunidades. E de novas oportunidades. perguntar quando que aquele projeto não é seu. Desista daquele projeto que você emprestou porque está na moda, porque você achou bacana a sua amiga fazer, mas se você identificar que não é seu, não desista. Se você identificar que é seu, não desista. se é pra você. E você, ó, em comunhão com Deus, ouvindo-se sempre, ouvindo-se sempre, ouvindo-se sempre. Ah, como é que Deus fala comigo? Através da sua voz interior. Pare de pensar que Deus só vai falar com você através dos outros. Pare de dar esse poder aos outros. Primeiro, primeiro lugar que Deus vai usar para tentar falar com você é a sua voz interior. É a sua consciência. Se você não der bola pra ele, ele vai até mandar outras pessoas tentar lhe acordar. Mas pra você ouvir o que ele já tinha lhe dito. Por isso que o nosso bom senso confirma. Nossa, você tem... Por que eu presto atenção naquele conselho? Porque, na verdade, é o que eu já tinha me dito. Mas que eu não tinha prestado atenção. É bacana isso. É muito bacana isso. Você me disse e fez muito sentido pra mim. Por quê? Porque, de alguma forma, eu já tinha confirmado aquilo dentro de mim. Isso é maravilhoso. Então, não... não perca o hábito de ouvir-se. Porque é aí que Deus vai falar. Através da sua consciência. você é o lugar. Você é o território que Deus habita. E aí, ouvindo-se, tomando decisões inteligentes, decisões sábias, equilibradas, você vai retirando os sonhos da gaveta e vai fazendo o que precisa ser feito pro seu ano ser novo sempre. Não espere dia 31 de dezembro para fazer o seu ano ser novo de novo. Na mística de quem crê em Deus, ano novo é todo dia, é toda hora. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. E eu quero pedir que Deus hoje venha derramar sobre a nossa vida a sua bênção. conceda-nos, Senhor, hoje a sabedoria, o entendimento. Abre os nossos territórios interiores, Senhor, para que o equívoco não prevaleça, para que nós tenhamos cada vez mais a sabedoria, a sabedoria, a intuição, para entender aquilo que o Senhor está nos pedindo, para entendermos aquilo que precisa ser modificado, aquilo que precisa ser rebuscado, reencontrado, reassumido. conceda-nos, Senhor, hoje, todas as forças da profecia, para que nós tenhamos a coragem de dizer a nós mesmos, ordenar a nós mesmos, aquilo que precisa ser ordenado, para que, profeticamente, nós possamos fazer, fazer, cair por terra, tudo aquilo que possa ser um atentado à nossa santidade, tudo aquilo que possa ser um obstáculo à nossa vida, ao nosso crescimento, à nossa elevação espiritual. Conceda-nos, hoje, Senhor, a simplicidade e a coragem dos profetas, para que, entendendo tudo aquilo que o Senhor nos pede, nós tenhamos condições de colocar em prática. Inspire-nos novos pensamentos, Senhor, novos sentimentos, novas palavras e novas ações. E conceda-nos, hoje, a graça de um novo tempo, de uma nova época, de um ano essencialmente novo. obrigado, Senhor, obrigado pela nossa vida, obrigado por tudo que o Senhor nos dá. Derrame sobre nós, sobre as nossas histórias, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe vocês. Um bom ano novo para todos nós. que Deus abençoe vocês. que Deus abençoe vocês.